Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vou falar sobre esse caso do impetigo, até porque muitas dúvidas, né? Como é que aconteceu essa contaminação lá nesse Centro de Educação Infantil? E muitas dúvidas que chegaram aqui na TV sobre se isso é perigoso, sobre a questão se, enfim, pode acontecer algum problema maior de saúde. Eu gostaria de ouvir as informações sobre isso. Sim, boa tarde, boa tarde. O impetigo, ela é uma infecção bacteriana, ela causa acometimentos na pele. Então, foi anunciado, solicitado a vigilância epidemiológica do município, juntamente com a vigilância sanitária, para que houvesse uma intervenção junto a essa creche, a essa escola que ocorreu os primeiros casos. Então, verificado, sim, o número de crianças e também profissionais que trabalham no local, foi verificado que é impetigo mesmo. Então, foi suspenso essas aulas por um período meio curto agora, mas para que façam a limpeza, a higienização do local. Esse tipo de contaminação, enfim, como é feita a contaminação e tratamento disso e se há algum risco maior para a saúde dessas crianças? Ela é uma bactéria altamente contagiosa, ela é estafilococcus, então ela já está presente no nosso organismo, ela se acomete mais pela falta de higiene mesmo e por acometimento da pele. Então, a gente pede que as pessoas tenham uma higienização correta, o não compartilhamento de objetos como toalhas, objetos lençóis, até brinquedos mesmo assim, que não cosse diretamente a ferida, que tenha as unhas curtas e bem limpas também, a higienização das mãos, né? E verificado que esses casos, eles estão acometidos numa tal região e verificado que o tratamento, ele é, pela indicação médica, o médico tem que avaliar esses casos, fazer com que passe por um tratamento, eu acredito, com antibiótico e pomadas e alguma antibacteriana mesmo. Então, passar pela consulta médica, procurar a unidade de saúde é fundamental nesse caso. Sobre a questão, esta escola especificamente, como você falou, ela, enfim, teve as aulas suspensas, vai ser feito um trabalho de limpeza, mas existem suspeitas de, enfim, outros locais que possam ter aí a contaminação dessa bactéria? Surgiram outros casos isolados, a vigilância já está em investigação, geralmente não se fecha o período escolar, mas sim ao afastamento da criança do perímetro escolar, mas nesse caso foi específico pelo número de crianças afetadas e serventes também ali, e profissionais ligados diretamente. Então, mediante essa procura, a vigilância sanitária solicitou que fechasse o local para a higienização e corretas adequações. Muito bem.